Eu sem luz vaguei, mas Cristo me chamou, maravilha sim, Cristo é pra mim. Era escravo, viu, mas livre agora sou, maravilha sim, Cristo é pra mim. Maravilhoso sim, Cristo é pra mim, grande dor na cruz por mim sofreu. Ó Jesus de amor, sou todo e sempre teu, maravilha sim, Cristo é pra mim. Bom amigo é Cristo, não há outro igual, maravilha sim, Cristo é pra mim. Aos pesares meus, Jesus da finca bom, maravilha sim, Cristo é pra mim. Maravilhoso sim, Cristo é pra mim, grande dor na cruz por mim sofreu. Ó Jesus de amor, sou todo e sempre teu, maravilha sim, Cristo é pra mim. Foi pra mim salvar, que tudo suportou, maravilha sim, Cristo é pra mim. Com louvor a Deus, meu coração lhe dou, maravilha sim, Cristo é pra mim. Maravilha sim, Cristo é pra mim. Maravilha sim, Cristo é pra mim, maravilha sim, Cristo é pra mim. A CIDADE NO BRASIL